Bom dia amigos do canal Carlos G, canal do bolão aí da loteria né gente, bolão que tá pegando credibilidade no país inteiro gente, então hoje a Loto Fácil deu pra gente fazer 170 jogos previamente calculados gente, pode não dar nada mas a chance é muito maior gente, 170 jogos, então que Deus abençoe a todos nós e que a gente consiga né gente, vamos ver se a gente consegue pelo menos 15 pontos né gente, pelo menos 15 pontos né, é o que nós desejamos aí, mas vamos, nós dependemos também da vontade de Deus e do nosso merecimento né gente, então vamos lá ó, 170 jogos gente ó, tô mostrando devagarzinho pra que vocês possam tá vendo aí ó, 170 jogos, devagarzinho que vocês possam conferir, que eu não vou mandar pro zap tá gente, porque eu tô com muito bolão, pra eu tá passando aí em grupos fechados e eu tô muito cansado, mas passando aqui não tem como ter fraude, não tem como ter erro, os jogos estão aqui ó, vocês estão vendo aí tá gente, então não vou mandar pro zap não tá, tá aí os jogos aí é fácil conferir demais, tá, não vejo necessidade não, mas se vocês insistirem aí com certeza eu sou obrigado a mandar, que quem manda em mim é vocês tá gente, são os meus inscritos, os meus amigos aí, os meus colaboradores, então tá aí 170 jogos da Loto Fácil gente, pra hoje, que Deus nos abençoe a todos né gente, que dê pra nós hoje com o resultado de hoje pagar pelo menos uma parcela das nossas dívidas, das nossas contas aí, né, Deus seja louvado, toda honra e toda glória gente, né, ponto aí falou o Carlos G. Bolão.